Fala aí, gurias, gurias, massa do YouTube aqui, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo e mais um vídeo de Ball Open, né? E vamos que vamos, olha aqui, olha aqui, o EFA Champions Star GS, né, cara? Então vamos ver como é que tá esse empresário de hoje aqui, será que a gente vai ter tanta sorte como primeiro empresário? Se você não viu o vídeo ainda, dá uma olhada lá, o primeiro vídeo que saiu no canal de MyClub foi um Ball Open incrível, velho, incrível, incrível, acho que foi o melhor que eu já fiz em toda a minha vida aí, mas vamos lá então pra esse aqui, vamos ver se a gente vai conseguir repetir a sorte. A temporada está começando, a Copa 1 da UEFA Champions vai começar, a fase de grupo, jogadores dos times que participarão da fase de grupo e os 11 jogadores da UEFA estarão na lista de empresários especiais, ok, vai ter os 11 melhores 2015, que nem teve o primeiro, e também vai ter lá. E tem o empresário especial ali, Copa do Desafio, e tem a lista de técnicos normais, boa, aquele negócio sempre 75 ou mais, os jogadores participaram na baseada da atualização ao vivo das declarações, ok, e os treinadores 10 grandes técnicos aí também vão estar. Bom, e desafio contra o computador, que é você jogar lá e também ganhar mais um empresário de graça, né, de graça em graça, você tem que jogar, vamos lá. Bom, ali estão o Messi, o Suárez e o Neymar com A, né, que seria a condição aí, né, deles, vamos ver se a gente consegue, mano. Vamos lá, cruzada, vamos ver então se a gente consegue fazer um ball open especial, como o primeiro, né, especial sempre vai ser o ball open, né, cara, mas vamos ver se a gente consegue tirar jogadores bons aqui, bons, bons, bons. Bom, vamos lá então, ó, nossa senhora, a gente tem aqui uma vez isso daqui, deixa eu ver se tem a caixa na entrada alguma coisa. Não, não tinha nada lá, então a gente tem aqui 96% de tirar aqui e 3% são 217 jogadores, rapaz do céu, é muito jogador aqui. E aqui a gente tem 3, nossa, velho, esse empresário é muito ruim, cara, nossa senhora, velho, é muito ruim esse empresário. A gente tem aqui 441 jogadores, mano. Se você jogar aqui o desafio contra o computador ainda, esse primeiro aqui, ó, você consegue um agente e Star GS, né, você tem que vencer as 4 partidas aqui, deve ser normal, normal, profissional e, acho que é profissional tudo aqui, é o craque no final. Também tem a Copa do Desafio Online aqui, vamos dar uma olhada, a categoria contra o computador, Copa do Desafio contra o computador, seu time tem um jogador suspeito, ah, tá, dessa eu não sabia, né, mas vamos lá então fazer o ball open. Bom, vou tentar isso aqui primeiro, que a gente já tem um aqui, na verdade só pode jogar um, né. Bom, se a gente tirar a bola preta aqui já vai ser uma sorte, hein, cara, porque a porcentagem é muito baixa, vamos lá então, ver se a gente consegue. Olha só isso aqui, hein, cara, uma bola preta vai passar igual o qual disse o primeiro episódio, né, igual o busão das seis, ó. Passa uma vez a cada quatro dias, né, velho. Então vamos esperar aí, vamos tentar fazer uma maracutaia, mas se a gente conseguir bola preta aqui, mano, vai ser insano, hein, vai ser insano, hein. Não tem uma lógica, né, cara, vamos clicar aqui, vamos lá, vamos lá. Ó, bateu a batida, é muito difícil, cara, é muito difícil, tem uma bola dourada aí, ah, quem que é, quem que é? Albiol, ah, 82, cara, pros zagueiros que a gente tem, tá bom, cara, Raul Albiol. Agora esse empresário aqui é horrível, hein, cara, é horrível, é horrível. Bom, todos os níveis 30 aqui, né, a gente já tem o Messi e o Neymar e 3%. Bom, eu vou fazer cinco ball opens, hein, gurizada, porque esse empresário tá muito ruim, mano. Cinco ball opens só e vamos tentar guardar uma graninha aí pra quando vier os legends, beleza? Então vamos lá, então, vamos ver se a gente consegue fazer milagres aqui com cinco, hein. Tem mais prato do que tudo aqui, né, vamos clicar aqui, né, velho, a esperança é a última que morre, pelo menos uma dourada. Pelo menos, ó, dourada já tá bom, velho. E se tratando desse tipo de bola open aqui, dourada já tá bom, vamos ver quem a gente tirou aqui. Nossa, tremolinas, cara, tremolinas, muito bom, muito bom. Lateral esquerdo, bom também, 81. É bom que você tirou a bola dourada, você vai saber que ele tá mais ou menos ali entre 80 e 84, né, o que não é ruim, né, cara, porque bola preta era 80, então era meio baixo, né. Mas vamos lá, então. O importante, então, é não tentar tirar a bola prata, né, pelo menos dourada ou a bola preta, né. Vamos lá, vamos lá. Mas eu tô sentindo que desses cinco aqui, pelo menos um vai cair em bola preta, hein. Só tô sentindo mesmo, né, porque cair... Ai, ai, quem veio, goleiro ali desanimado, julgue, cara. Ok, não vou te julgar. Vamos pra mais uma, hein. E os meus GPs que lá se vão nesse empresário porcaria. Vamos pra mais um, pra mais um, pra mais um. Mas agora eu tô sentindo, cara, agora eu tô sentindo que vai cair bola preta. A porcentagem é... Isso, é realmente, vai cair uma bola preta, velho. Muito bom, muito bom. Vem um jogador aí, ahn... Coldul, 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 muito bom, cara. O jogador ali, 90... Nossa, é rápido, hein, cara, 90 em explosão. Vamos pra mais um, hein. Penúltimo, hein, cara. Penúltimo, realmente, eu vou juntar mais grana aí, pra tentar tirar todos os Legends, cara. O meu objetivo nesse jogo aqui é tentar ter o máximo de Legends possíveis, né. Vamos lá. A bola preta passou ali. Tô com saudade, hein, velho. Tô com saudade que você cai, hein. É 3%, é muita sorte, hein. Mas vai cair, velho. Vai cair, realmente. Caiu muito bem, cara. Boa prata. Mais um aí. Quem viu isso aí? É o Munir, cara. Não, pareceu o Munir, mas não é. É o Wendel. Já fala que é o Wendel Lira. Vamos pra pro último, hein, cara. Nossa senhora, mano. Que desastre esse empresário, velho. Esperei pelo primeiro empresário e o negócio é ruim demais, cara. Vamos lá. Só mais esse, mano. Não dá pra gastar mais com isso, não, velho. O empresário é muito ruim. E a minha sorte hoje não está muito boa também. Calma. Falta um, né. Falta um, velho. Falta um. Falta um. Falta um. Falta um. Continua faltando um, velho. Pelo menos uma bola dourada pra finalizar. Olha, tem até carrinho aí. O Miranda? Não, o Miranda não. Não pode ser o Miranda. O Miranda é bola preta, velho. Olha o Zabaleta. Ó, velho. Ah. Olha, eu não vou reclamar porque esses jogadores 80 e pouco aqui, eles são bons, cara. Eles não são ruins, não, cara. Bola dourada é bom, cara. Bom, é isso aí, brisada. É isso aí. É o que deu pra fazer hoje. Eu quero saber nos comentários o que vocês tiraram no baú open aí. Se vocês jogaram bastante. Se vocês conseguiram tirar algum jogador. Realmente está muito ruim. A gente vai ter que ficar uma semana aqui sem isso aqui. Deixa eu ver os técnicos aqui. Nossa senhora. Olha esse Simeone, cara. 770 habilidades de gerenciamento. Nossa, mano. Olha, mais um pouquinho eu consigo. E tem o Luiz Henrique também. Nossa, mas a formação do Luiz Henrique é zoada demais, cara. Realmente a gente vai ter que pegar uma habilidade de gerenciamento lá nas nuvens, cara. Pra conseguir ter um... Porque vai ter muito jogador bom aqui, cara. Se você tiver o Maradona aqui com 98, cara, já era. Já vai metade do gerenciamento, já. Bom, é isso aí, brisada. Coloque então nos comentários o que você tirou aí no seu baú open, né. E é isso aí. Olha aí, em breve vai começar as partidas aí. Eu tô tentando montar pelo menos um timezinho aí com bola dourada e tal. Pra gente começar a jogar no online lá, né. Divisões online, né. Mas é isso aí. Infelizmente o empresário não é tão bom. Eu acho que semana que vem vem o Legends, hein. Semana que vem vão vir os Legends. Então eu vou tentar farmar aí mais ou menos uns 300 mil GPs. Porque eu quero fazer um baú open do século, assim, cara. Se a gente conseguir tirar todos os Legends em um baú open só, vai ser um bagulho absurdo, hein. Beleza? Se você curtiu o vídeo, mano, deixa o seu likezão aqui embaixo. Também se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, né, cara. E é isso aí. A série de MyClub tá só começando. Só um aquecimento ainda. Depois vão ter mais vídeos seguidos aí e vocês vão curtir pra caramba. Belezinha? Vou ficar nessa aí então. Muito obrigado por tudo. Abração. Fui. Life is good.